Bom, como é que eu faço para monitorar? Como é que eu monitoro isso? Bom, tem várias opções no mercado, desde as mais baratas e tupiniquins, que foi a que nós usamos no lápis digital, até as mais sofisticadas e caras para a Rede Globo e outras empresas que tenham condições financeiras de fazer isso. No nosso caso, nós usamos um laptop, que é esse aqui, já tinha falado, com duas entradas de vídeo via USB, aqueles adaptadores da Pynacool e tal, e dois softwares, um software chamado Stereoscopic Multiplexer e um Stereoscopic Player. O Multiplexer, ele pega os dois sinais de vídeo e coloca um do lado do outro. Isso é um... transforma dois sinais num sinal só. E o Stereoscopic Player é um player, é um player específico para filmes tridimensionais, filmes 3D, filmes estereoscópicos. E ele tem várias opções de... todas essas opções que estão aqui, são opções de visualização. Então você pode entrar com o vídeo nesse formato, lado a lado, né? E transformar isso no formato que eu quiser, até mesmo o monitor da Mitsubishi, com óculos, shutter glasses e tal. Quer dizer, existe então uma possibilidade muito grande com esse software. Não é freeware, ele é pago, mas é baratinho. Esse aí está dentro das possibilidades dos mortais, né? Esse aqui já é um sistema mais sofisticado, desenvolvido pela Quantel e pela Trialic Digital, que é o CIP 2100. Um hardware estilo RAC, que permite várias formas de visualização. Aqui eu selecionei só uma tela que vocês têm ali a medida. Vocês estão vendo ali? Menos 1.7, menos mais 1.7, que está relacionado aos tais dos 3,4 ou 3,3% da largura da tela. E ele é capaz de perceber se isso está para o fundo ou está para a frente. Por que 1,7? Porque você não pode exagerar. Se você deixar o máximo lá atrás, aqui na frente vai ter que estar zero, tá certo? Bom, só que isso aqui é pensado para fazer pós-produção, certo? Então, para fazer ajuste no sistema tape-to-tape. Esse aqui já é um sistema também que combina hardware e software, é um computador da Spectsoft, e que permite o monitoramento também com imagens anaglíficos. Eu só coloquei essas duas imagens aqui, para vocês perceberem que é muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo com uma imagem do ponto de vista estereoscópica, quando ela está no formato anaglífico. Aquele de cima ali é um formato para você ver em monitor estéreo, com óculos polarizados. Você não sabe o que é o esquerdo, o que é o direito. Na verdade, você vai ver em 3D. Faz sentido para ver em 3D. Agora, para fazer um ajuste de câmera e tal, sinceramente, não vejo sentido. Agora, esse software é bacana, ele te dá ali a medida da diferença da paralaxe. Ele está dando ali um detalhezinho em cima, vocês estão vendo, né? 33 pixels, só que aí ele dá em pixel, aí você tem que... Mas ele faz o ajuste também, então também é um equipamento usado para gravação ao vivo, mas com um sistema de monitoramento mais sofisticado e com possibilidades de correção na hora ali do próprio sinal. Esse aqui é um conversor, também lançado agora, que trata de visualização tridimensional. Então, entram dois sinais, HD e SDI, e sai qualquer tipo de formato, da mesma forma que aquele software que eu mostrei no início, o Stereoscopic Player. Eles prometem aqui, a Initial promete que vai lançar. O interessante do mercado aí é que as empresas que estão fazendo 3D, ou seja, os produtores de conteúdo, eles estão começando a se associar a fabricantes de equipamento, para poder dar solução para os problemas que os caras enfrentam no dia a dia, né? De trabalho. Também uma promessa aí de um monitor já 3D, da Transvídeo, que no site deles só tem essa informação, não tem mais nenhuma. Quer dizer, só dá para saber que é anaglífico. Que é uma imagem anaglífica que vai ser produzida ali, mas não fala se tem possibilidade de você medir a paralaxe e tal. E, por último, um aparelho do Instituto Fraunhofer, chama-se Stereoscopic Analyzer, também lançado na NAB, também não tem maiores informações a respeito, mas é um analisador e ele permite correção. Então, supõe-se que é um sistema intermediário entre o sistema de captação e o sistema de gravação, do ponto de vista de uma filmagem, não é? Mas que também poderia ser usado no processo de pós-produção. Conclusões. Esse negócio de monitor tipo binoclinho não funciona. Eu vivi essa ilusão de que era possível e tal, aí desmontei essas duas camerazinhas que eu tinha, que eu tenho ainda, mas não funcionou. Então, por quê? Porque o olho se ajusta, então, aí você vai ver a imagem produzida, ela está completamente fora de padrão, então, assim, é bem complicado, não é? Essa coisa do pequeno, não é? Eu usei aqui porque era o único jeito que eu tinha para acessar o menu dessas duas câmeras, são duas Hi-H analógicas, então, eu não tinha outro jeito, tinha que ter esse negócio aí para poder ter acesso ao menu, saber que modo que eu estava gravando e tal. Mas, do ponto de vista de monitoramento de imagem estereoscópica, a solução é o anaglífico. O ideal é que eu tivesse um monitor que tivesse uma reguinha e que medisse para mim a distância das duas imagens. Então, isso aqui é um projeto que nós estamos trabalhando agora, junto com outro laboratório da universidade, chamado BATLAB, que é um laboratório de inteligência artificial, para a gente criar um sistema de monitoramento que me dê esse tipo de imagem. Não só essa, mas também que eu consiga ver as duas lado a lado, para poder ver se tem alguma diferença muito crítica e tal. Agora, outros monitoramentos, eu acredito que devam ser feitos nos monitores, ou das câmeras, enfim, questões cromáticas, abertura de diafragma, enfim, os outros ajustes é outra discussão. Se o mesmo monitor fizer tudo, está bom, ótimo, mas se não, tem que ter um para fazer estereoscopia e o outro lá para fazer, outro não, né, dois outros para fazer ajuste das câmeras, em termos cromáticos, etc, etc. E aí, os dois rigs, quer dizer, é preferível outra conclusão, é preferível usar um rig com espelho, porque um rig paralelo, para eu conseguir fazer uma imagem de close, de plano próximo, olha, não dá, é impossível, é muito complicado. Ah, faz a convergência, tá bom, aí você distorce lá o fundo, vem um monte de pepino, talvez até seja por isso mesmo, né, que as produções que o pessoal, que a gente tem visto, tenha muito cromaquino, né, quer dizer, muito croma e tal, por quê? Porque o fundo eu ajusto depois lá na computação, tá certo? Então, eu ajusto aqui o ator ou os atores, um cenário num espaço mais restrito, né, consigo fazer isso convergindo e tal, mas o fundo eu deixo para arrumar na pós-produção. E um livro que está sendo lançado aí, isso é uma dica, pela Focal Press, de um... eu frequento uma lista de discussão internacional a respeito de estereoscopia, chama-se 3D TV, o pessoal aí deve conhecer, e esse Bernard Mindy Burr, ele faz parte da lista, ele vem trabalhando nesse livro aí já faz um tempo, e foi lançado agora. O grande livro, vocês sabem qual é, né, que quando é lançado já mudou tudo, né, então, mas eu acho que tem muita informação importante, ele trata de outros temas que eu não consegui tratar aqui, que é as questões de pós-produção, né, como é que se lida com isso, tudo e tal, e que ele trata disso, né, então é uma dica aí para quem quiser se atualizar, e diz aí, olha aí, a câmera que ele traz na capa é aquela com os dois ali, que eu sinceramente não usaria para fazer monitoramento, ou monitoração estereoscópica, mas é uma câmera estilosa, assim, bacana para pôr na capa do livro. Então é isso, muito obrigado pela atenção, e se vocês tiverem as dúvidas, eu estou aqui à disposição, quem quiser entrar em contato por e-mail também, e aquilo que for possível a gente esclarecer, a gente esclarece. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.